Salve, salve galerinha do Serviço Alternativo! E aí, Indiada, cês tão bom? Vamo que vamo aqui acelerando o carrão de costa pro Curitiba Sobrevoando Fazenda Rio Grande BR116 em busca do rancho Acabamos de desvaziar o caixote aqui no Curitiba Mais precisamente aqui, acho que ali onde eu tava pertenciaram ao Caria já Pertinho da CSN ali Galera aí de Curitiba e região, um abração pra vocês aí, Deus abençoe Agora tamo indo aí, são 8h20 da noite Vamo que vamo aí em busca do rancho Bom que já tamo saindo aqui, já não tá tanto movimento né Esse trechinho saindo do contorno ali, aqui pro lado da 116 aqui, sentindo o sul aqui É bem embaçado aí né Curitiba tá... não tá muito diferente de São Paulo né De trânsito, de trânsito, com vulga pra chegar e pra sair Isso aí minha gente Só motivo que agradeceu o cara lá de cima Mais uma carrada pra conta Vaziozinho Deu nem 5 minutos ali Deu nem 5 minutos já ficou vazio aí O agendamento horário O agendamento horário foi adiantado né Meu agendamento era pras 10h da noite Do meu horário Cheguei ali 5h da tarde, agora era 7 e pouquinho Já me chamaram Filé do gato Tá bom gente Galera, vou fazer só com uma câmera O vídeo de hoje Porque tá escuro né Não adianta botar outra câmera em mim aqui Que não vai aparecer Eu até liguei aqui Mas agora não aparece quase nada E daí pra mim andar com a luz aqui de dentro acesa Vocês sabem que atrapalha a visibilidade pra fora né Então, só pra vocês apreciando a vista aí do Paraná Tá bom Bom galera Hoje é terça-feira 8 de dezembro Estamos no finalzinho aí do ano né Tava olhando já hoje ali no calendário Meu fora semana que vem na outra Praticamente é Natal já Mas eu esse ano Se Deus quiser e com certeza ele quer Eu faço Natal e Ano Novo Com a família em casa Ano passado Natal eu passei em casa Graças ao meu bom Deus Agora vamos ver Vamos ver aí né Eu Quando eu tava lá em Minas Esperando pra carregar Foi lá 2 dias 3 dias quase No toco né Essa viagem aí 2 dias e meio É, deu 2 dias e meio Pra guardando Esperando lá a carga e tudo mais Pra carregar e coisarada e coisa e coisa e coisa e tal Eu tava pensando de chegar Pensando de chegar agora Dessa viagem aqui né E chegar e encerrar o ano Sabe galera Acho que eu não vou mais viajar esse ano Tem que resolver Tem que resolver uns Umas tretas em casa Né Né Uns dias aí Se der tudo certo Vou mostrar pra vocês aí Até que eu vou aprontar em casa lá E E E Por causa da minha saúde também Tô tendo que trabalhar num ritmo mais Mais devagar um pouco né Do ritmo de número Tive que Tive que Tive que Como diz o No caos Tive que desacelerar Tive que desacelerar Né E ter 220 E passei no Pra 110 Haha Vai vendo Mas Aí vamos ver Eu comentei já hoje Lá com eles Com o pessoal lá no TV Eu falei Se tiver uma Rio Grande do Sul aí Eu agradeço de coração Vamos ver o que que Deus prepara pra nós aí Vamos ver o que vai ter de carga A gente também não tem muita opção pra ficar escolhendo né gente Ficar escolhendo 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 A gente acaba ficando sem nada Mas vamos ver o que que tem aí Eu vou chegar em casa À 8h30 Vou chegar em casa Daqui da fazenda Rio Grande tem em casa umas 2h30 Mais ou menos Mas eu vou parar ali pra frente Ali no Mandirituba Pra Pra jantar Tô com fome já Quero me acabar numa chueta Quero parar ali pra jantar Ai não vou chegar bem tarde em casa Amanhã eu quero dormir Gente do céu Quero dormir como se não houvesse amanhã Ai Quero descansar bem que nada Como a cama da gente em casa mesmo né Meus cachorrinho lá Maria Bethânia vai ganhar né Tá querendo ganhar nenê por esses dias Eu tenho que ficar lá de zoio nela Dar um carinhozinho pra ela E... Ai vamos ver Mas eu acredito que Se aparecer uma carguinha boa Eu vou fazer mais uma ainda aí Encerrar o ano e só ali A partir do dia 1º Do dia 2 ali Que nós voltamos na ativa de novo Aí volto pro trecho Ai gente eu tava pensando Os boletos chegam? Chega As contas vem? Vem! Mas... Meu Deus Eu... Minha vida inteira me arrebentei Trabalhando, trabalhando, trabalhando Perdendo as datas importantes Perdendo de ficar junto com a família Correndo atrás Trabalhando, correndo atrás do dinheiro Pra pagar as contas e tudo mais E no final das contas Se você parar pra pensar Como diz o ditado A gente não leva a nada mesmo Ah... Atrasar uma continha Um dia ou outro ali Pra gente ter uma dorzinha de cabeça Não dá nada, né? É... Mas graças a Deus aí Dá pra nós Dá pra nós passar esses... Esse recesso de final de ano aí Graças a Deus Agora que eu tô... Que eu sou patroa de mim mesma Como diz o calço Posso... Posso ter essa... Essa... Como é que é que fala agora? Posso ter essa... Essa... Mordomia Posso ter essa mordomia aí, né? Vamos ver se a balança tá fechada 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 Ah... Hoje que eu tô vazia Eu tô fechada Quando eu passo pesada aqui Toda a vida me joga pra dentro de balança A Vanderlei A cada vez que eu passava aqui Olha lá Passava aqui É né gente Então já que... É claro Eu sempre comentei com vocês aqui Eu... Né... Tem... Eu devo com a costa Tem que pagar e tudo mais Tem prestação de pneu Friboleto de pneu Friboleto de peça Mas... Ah... Tudo tá sujeito A gente se vira Nós saindo com o atrague Cerca tarde motorista Fala comigo Aí... Depois nós corre atrás de prejuízo Né minha gente Então galera Vamos que vamos Já escureceu aqui Já já nós passamos o pedágio ali Passou o pedágio Já vou parar no... Ah... Esse radar é do que? Oitenta? Ou sessenta? Ah... Já vamos... Parar ali só pra eu pegar uma água Vou parar ali no pocinho ali só pra eu pegar uma água É difícil de pegar E aqui tá na garrafa Que dentro tá quente Vou pegar uma água ali na geladeira Depois ele parar pra jantar Porque a barriga tá grudada nas costas Tá bom? E agora almocei... Almocei era 3 horas da tarde hoje ainda né Porque eu parei assim gente Eu vim e toquei diretão Saí lá de Minas ontem Um pouquinho da noite Toquei meio que diretão Mas claro eu digo Eu queria passar São Paulo De madrugada né Passei Variando o dia Desci a serra ali do Cafuzal Ah... Eu consegui vir até ali pra frente Chegando quase no Jacopiranga ali Não aguentei Tive que parar dormir Dormi o meio dia inteiro Acordei era meio dia pronto Tava uma chuvinha Nossa... Que delicia que tava pra dormir né Só que eu me acordei e falei Não, eu vou ir Fica até o Pará Eu vou almoçar Abastecer Vamos chegar um pouquinho adiantado do horário né Já que tamo com o tempo Vamos chegar antes E olha ai Deu boa Cheguei antes Descarreguei antes Ainda bem É só agradecer né gente Tá bom endiada? Vamos que vamos ai Se botando em música do rancho Vai vento Tá bom galera? Fica todos com Deus ai A Pai de céu abençoe cada um de vocês ai do outro lado da telinha ai Um beijão e... Tchau Tchau